Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Ká E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E dessa vez trago pra vocês mais um episódio de nossa série Desafio dos Sem Bebês E bom galera, no episódio anterior nós fizemos aqui o quarto do nosso filho, mano Olha só que fera que ficou Vocês me falaram muito que o quarto tinha ficado bem grande mesmo, espaçoso Então eu tentei arrumar tudo nesse cantinho direito, ok? Coloquei algumas prateleiras, também empurrei um pouco mais pra lá os brinquedinhos E aqui quem sabe a gente faz aí o próximo quarto de uma bebê menina ou um bebê menino Galera, vamos ver aí qual vai ser o nosso próximo filho, beleza? E aqui no meu quarto eu também coloquei agora uma divisória, bem bonitinha mesmo Fiz até o banheirinho, olha só, mano, Eliott, você tá tomando banho, né? Mano, você tá tomando banho de roupa, aí não tem como, cara Você tem que tirar roupinha pra ficar bonitinho, cheirosinho e pá Bom galera, aqui ficou o banheiro e desse lado ficou aí minha cama Ainda vou fazer a cama do Eliott e não consegui fazer Mas enfim, assim que for possível eu vou estar fazendo, beleza? Bom galera, no episódio de hoje nós vamos no Nether, por quê? Cara, eu fiquei muito preocupada mesmo quando eu li os comentários de vocês Porque vocês me disseram que eu fui picada pelo zumbi com meu bebê no inventário E vocês disseram que ele vai virar um bebê zumbi, mano Eu fiquei bem preocupada mesmo, galera Então eu vou fazer o seguinte, não, ele não virou um bebê zumbi Ele virou um filhinho Oh mamãe, oh mamãe, é lorinho, hein? Meu Deus, fica quieto, menino, fica quieto, vem cá Nossa galera, meu Deus, o menino é Cerelepe Eu tenho que definir a casa dele aqui Nossa galera, deixa eu ver aqui Meu Deus do céu, ele tem que ficar definido aqui Eu tô perdida, santo Pai de Deus, aqui é a sua casa, meu filho Aqui é a sua casinha, ok? Nossa galera, eu cliquei no chão como quem não queria nada Eu nem sabia que meu filho ia aparecer do nada Meu Deus Mas enfim, galera, eu falei pra vocês Que eu tava com medo do meu filho nascer zumbi Porque vocês me disseram nos comentários Então o que eu ia fazer, galera? Eu ia lá no leder pegar a varinha incandescente Que é aquele drop do blazer Pra tá fazendo aí a bancada de poções, ok? Pra deixar algumas poções de fraqueza guardadas Mas enfim, mesmo que nosso filho nasceu aqui, né? O menininho aqui, gente Você não vai subir não, gente Você é menininho, olha só Ô, gente, oi, filho Vai crescer, vai Você tem que virar um homem zarrão agora Bom, galera, nós vamos lá no leder fazer o seguinte Pegar a varinha incandescente lá do blazer Pra deixar uma poção aqui feita, galera Sim, as poções de fraqueza devem estar feitas aqui Caso a gente tenha algum imprevisto imediato, beleza? Nossa, mano, tem muito, muito inseto aqui mesmo Mas primeiramente vamos fazer o seguinte Vamos marcar aqui um spawn Vou colocar bem aqui como portal, galera Beleza? Pra quando a gente querer voltar aqui Só a gente clicar na opção Que a gente vai estar conseguindo voltar aqui Para o portal muito rápido mesmo Porque tem um imponte salvo, certo? Então vamos lá Vou levar vocês pra fortaleza, beleza? Vamos até a fortaleza Lá a gente vai tentar encontrar a blazer Pra pegar então a varinha incandescente, né? A varinha lá do blazer Não sei nem se é esse nome mesmo Mas enfim, eu tô com esse nome na cabeça Então eu tô bem crente que é esse nome mesmo, galera Mas vamos lá A gente tem que entrar na fortaleza Eu sei que aqui tem um pedaço dela Mas não sei se eu consigo estar entrando por aqui E eu sei que aqui também tem outro pedaço Então eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar aqui por cima Daí a gente entra por aqui, galera Deixa eu ver Tem aquela parte dali, certo? E também tem a parte daqui Caraca, será que eu passo aqui direto? Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui, galera Deixa eu... Ah, aqui, ó Nossa, mas de primeiro Eu já encontrei aqui, ó O mob spawn deles Meu Deus Vai, blazer Sai Sai, cara Cadê os blazers desse lugar, gente? Os blazers não vão spawnar? Eu preciso de blazers spawnando aqui, galera Eu não sei o que tá acontecendo Cadê os blazers? Eu acho que o servidor não tá no Pacífico Não tá, porque tá gerando mob normal Ó, dificuldade normal, galera Meu Deus, gente Gera um blazer aí Eu preciso de varinha incandescente Bom, galera Parece que não quer nascer nenhum blazer aqui, né? Não sei se é porque tá claro Não sei, caraca Tá estranho isso Mas enfim Vamos ver se a gente consegue encontrar Alguma outra coisa aqui nessa fortaleza Porque parece que ali naquele... Naquele mob spawn Não quer sair blazer de jeito nenhum, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue encontrar Alguma coisa por aqui Parece que aqui tá acabando a fortaleza, né? Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui Caraca Essa fortaleza tá bem estranha mesmo, galera Mas enfim, vamos lá Vamos ver se a gente consegue encontrar Alguma coisa de interessante aqui Eu vi que muitos de vocês me disseram Que não gosta Que explore a fortaleza e tudo mais Mas o objetivo aqui, galera É pegar a varinha incandescente E deixar uma bancada de poção pronta Em casa, ok? Pra caso a gente precisei fazer, né? As poções de fraqueza Seja aí mais fácil Pra gente tá conseguindo fazer Olha só Aqui tem uma escadinha Eu vou subir aqui nessa escada Mano, eu preciso de um blazer Urgente Cadê os mobs desse... Né? Será que tá bugado? Meu Deus, galera Eu não acredito que tá... Aqui outro mob spawn Não tá gerando blazer Vai, moço Gera blazer aí Vai, blazer Sai pra fora, meu filho Eu preciso de um blazer Na minha life Caraca, galera Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não Se continuar assim Vai ser ruim, hein? Vamos ver se a gente consegue Encontrar algum baú aqui Vai que em algum baú Vai ter aí Uma varinha incandescente Meu Deus, Berg Por favor Dá um mobzinho pra nós Gera um mobzinho aí pra gente Meu Deus Aqui também não tem nada Deixa eu subir aqui Aqui provavelmente vai ter outro mob spawn de blazer Também bugado, né? Vamos dar uma olhada aqui Opa Pra cá não tem nada Pra cá tem mais um corredor Vamos ver se aqui a gente vai encontrar alguma coisa Nossa, galera Eu não acredito que nossa viagem aqui no Nether vai ser em vão, não Não acredito mesmo Mas tá bem estranho Porque não tem mob nenhum mesmo aqui no Nether Tá muito estranho mesmo E se eu não pegar mob aqui, mano Como é que a gente vai conseguir a varinha incandescente? Como é que a gente vai conseguir fazer uma bancada de poção? Que é o que é pior, né? Que a gente conseguir fazer a bancada só com a varinha incandescente Meu Deus do céu, Berg Bom, vamos lá, galera Deixa eu ver se pra cá vai ter alguma coisa Deixa eu pegar aqui minha picareta de diamante Aqui, ó Tem um centro, beleza Vamos continuar andando por aqui Vou subir, certo? Vamos subir aqui Subir, ó Vamos descer Meu Deus, já tu é bugada E olha só, um baú, galera Um baú Tem uma armadura aqui de cavalo, diamante E não, mano Precisa de uma varinha incandescente, mano Uma varinha incandescente Aqui, ó Tem fungo do Nether Vamos levar com a gente também Beleza Pra fazer poção a gente vai precisar também desses fungos, certo? Então vamos pegar tudo aqui, galera Vou levar também as areias Pra fazer uma plantação de fungo Olha só Acho que umas 12 já tá bom, né, galera? Acho que umas 12 já tá ótimo Deixa eu colocar aqui esse bloco Opa, vem cá areia Deixa eu ver quanto tem aqui Tem 10 Vamos pegar mais um pouco aqui desse lado Olha só Vou pegar todos os fungos E vou pegar aqui mais algumas areias, ok? Vamos lá Quase terminando aqui Boa, galera Boa Então vamos continuar Caraca, ali tem um buraco muito gigante Deixa eu ver esse buraco Meu Deus, galera Olha a altura disso Nossa, caraca E bom, galera Não sei se vocês perceberam Mas eu coloquei também umas luminárias lá na minha casa Porque eu peguei aí, né A pedra luminosa E fiz algumas luminárias lá pra casa Porque a tocha tava muito feinha mesmo, galera E falar em tocha Eu nem sei se aqui tá escuro pra vocês Caraca Se tiver escuro na hora de editar Vai ficar bem ruim mesmo Nossa, acho que eu esqueci de iluminar aqui o vídeo pra vocês, galera Meu Deus do céu Nossa, ali tem mais um baú Mais um baú aqui Mais um baúzinho Boa Olha só, mano Eu preciso De uma varinha incandescente Vai Só uma varinha incandescente Por favor Nunca te pedi nada Só uma varinha incandescente Meu Deus, galera Peguei aqui Nossa, não deu nem pra pegar Meu Deus, olha só Aqui tem uma escada Tá Aqui não vai levar pra lugar nenhum Caraca, galera Não, eu tô quase desistindo aqui desse Nether Não tem blazer Os mob spawn não tá gerando blazer Não sei o que está acontecendo Terei que verificar com os administradores desse local Meu Deus Por que que não tá nascendo aqui os paranauê Aqui também não tem nada Desse lado aqui também não Caraca Então vamos voltar, né Aqui tem uma escadinha Boa E vamos então voltar Galera, esse baú já peguei? Não, esse baú não peguei não Boa Achei mais coisas aqui Esse daqui eu acho que eu já peguei, hein Deixa eu ver Esse que eu já peguei Colocar aqui uma tocha iluminando E caraca, galera Meu Deus A gente não vai conseguir mesmo Mano Como é que a gente vai fazer Pra pegar uma varinha incandescente? Será que tem algum mob Desses mods aqui Que dropa varinha incandescente? Mano Se não tiver nós estamos ferrados Já pensou se meu filho nasce zumbi? Daí ia ser bem triste mesmo Mas parece que não tem como aqui pegar varinha incandescente Galera, o que eu vou fazer? Vou voltar, né O jeito é voltar, mano Senão a gente vai ficar aqui rodando, rodando E não vai ter nada Pra pegar aqui de fato Olha só Esse baú já peguei Nossa, mais armadura aqui, galera Mais armadura Boa Caraca, mano Assim é muito fácil Não tem nem mob pra atrapalhar Não, não, não Chega, chega, chega Não encontramos nada, galera Foi uma pesquisa muito frustrante Porque eu queria muito pegar uma varinha incandescente Mas parece que o Paranauê aqui está bugado, né Parece que o Paranauê aqui está bugado, galera Então vamos voltar lá pro portal do Nether aqui E vamos voltar pra casa, né, cara A gente fez uma viagem frustrada Porque a vida é dessa A vida tem dessas Eu deixei pra fazer isso aqui em vídeo E acabamos descobrindo aí um grande problema Mas ok, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ver se eu tenho lã aqui em algum baú Deixa eu ver se eu tenho lã Tá, nesse aqui também não tem lã Caraca, eu preciso de lã, mano Lãzinha, lãzinha Não tem lã Deixa eu ver se eu encontrei a minha tesoura, pelo menos Minha tesoura Caraca, mano Tesoura É, galera, já procurei aqui Ou perdi a tesoura Eu não tô vendo ela Porque eu tenho dessa A gente não conseguiu ver nada E a gente vai ter que pegar o seguinte Vou ter que pegar lã Porque eu quero fazer uma cama Para Elliot Sim, galera Ele tá dormindo em pé, mano Achei que tá dando dó Quando vê ele dormindo E vamos ver se a gente consegue Encontrar a ovelha aqui Eu vou tá pegando a lã mesmo Com a tesoura Porque parece que até pra spawnar mob Tá meio difícil aqui, galera E, mano É uma lula com chapéu de creeper ali na frente Que susto Eu pensei que era um creeper gigante Caraca Vem cá, lã Eu preciso de você Deixa eu ver que eu posso tá jogando fora aqui Vou jogar essa pena fora, ok? Beleza Vamos então tingir essa lã Eu preciso de corante vermelho, ok? Deixa eu ver se eu encontro Alguma florzinha vermelha por aqui Pra tá fazendo um tapetinho vermelho, galera Vamos ver se a gente consegue encontrar Algum corante vermelho por aqui E agora eu não sei muito bem Qual vai ser o nosso objetivo Não sei se o nosso objetivo agora Vai ter que esperar, né? O nosso filho crescer Pra poder ter outro filho E também tem um outro porém Eu não sei se a gente pode adotar Outro filho também, galera Se a gente poder adotar Vai ser bom Porque a gente vai fazer mais pontos Mas eu não sei Se isso eu já posso fazer Porque a gente acabou de ter um filho, ok? Então eu vou tá vendo as regras direitinho E daí assim que eu confirmar Eu falo pra vocês Qual é o nosso próximo objetivo Aqui na série A gente tem vários objetivos No caderninho Mas eu tenho que verificar as regras Pra não quebrar nenhuma delas Beleza, galera? Então vamos lá Já pegamos aqui O nosso corante vermelho Temos aqui uma ovelha pelada Gente Uma ovelhinha pelada Tadinha Vamos voltar pra casa Tomar cuidado Pra não ser picado por nenhum zumbi Por quê, né? Porque agora falaram Que se eu for picada por zumbi Eu vou virar uma Eu tô com medo, galera Eu tô com medo Até meu filho Eu tô com medo dele virar zumbi E eu defini a casa dele ali dentro Eu espero que ele esteja lá dentro quietinho Mas ok Vamos lá Preparar aqui a cama para Eliott Depois eu vou preparar uma pra mim Porque a gente só vai conseguir fazer uma De cada vez Galera, então eu vou quebrar essa cama aqui mesmo Vem cá a cama Nossa, tô com o vento cheio Eu vou ter que esvaziar aqui Eu peguei bastante armadura de cavalo Depois eu vou tentar encontrar algum Pra gente, galera Vamos lá Deixa eu só tingir aqui agora essa lã Beleza Lã tingida Agora a gente vai ter que fazer um tapetinho dessa lã Pra fazer então a cama de aldeão, ok? Olha só Não deu pra fazer Ah tá Não, ignora, galera Ignora porque eu esqueci o craft do Paranauê E aí eu falei bobagem Mas enfim, galera Olha só Fizemos aqui uma cama de aldeão, ok? E vamos lá Deixa eu colocar aqui a cama Beleza Olha só Vamos entrar aqui dentro da casa E colocar essa caminha Bem aqui nesse canto Caraca, deixa eu ver um local aqui Pra colocar a cama pra ele, ó Meu Deus Vai ser uma coisa bem provisória, galera Eu vou estar deixando bem aqui Nesse cantinho mesmo E, cara Eu não sei como é que faz pra ele dormir na cama, não Mas olha só que dó, galera Ele tá aqui com o olho fechado, mano Ó Vou fazer ele abrir o olho Conversar Ele abriu o olho Tadinho Tadinho, galera Ele tava com o olho fechado E eu acabei acordando ele Deixa eu ver aqui também Se ele tá acordadinho Deixa eu ver Nossa, ele tá dormindo também Coitado Vou conversar com ele pra ele abrir o olhinho Olha só O olhinho dele é roxo Nossa, galera Que dó Sério Que dó Mas, bom, galera Eu vou encerrando o episódio por aqui Depois eu vou fazer mais cama pra eles, né Como vocês sabem Ele só consegue estar dormindo nessas camas aqui de aldeão Nas outras camas eles não conseguem estar dormindo Beleza Então a gente vai estar fazendo isso aí em off E no próximo episódio eu trago pra vocês já pronto Mas, basicamente, o episódio é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aqui Like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E lembrando que o aplicativo do canal Ele vai estar aqui na descrição do vídeo Basta instalar em seu dispositivo E seja o primeiro a receber o vídeo Assim que sair Mas é isso, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!